Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento pregão desta terça-feira, dia 15 de março. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciados junto à PMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da Dev Invest e estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês nesse fechamento de mercado, o Ibov aí que fechou mais uma vez em queda. Antes de darmos início e até de rodar a vinheta aí, eu já quero te convidar, se você está aqui pela primeira vez, a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo existente aqui, tá? Então vou rodar aqui a vinheta agora, peça aí gentilmente que você já deixe aí o seu like, o seu joinha, já deixa também o seu comentário para a BDR de amanhã, BDRX aí que é o ETF, o índice na realidade aí que replica as BDRs performando muito bem no dia de hoje, então podemos ter aí algum repique de alta nos próximos dias e consequentemente nas próximas semanas, nesses ativos. Então se você quiser deixar aí o seu pedido, fique à vontade. Vinheta aí para vocês. Ibovespa aí na tela, eu não sei quantos perceberam, mas eu estou com o ursinho aqui do meu lado, deixei ele no ombro aí, estou cuidando dele melhor, para ver se ele judia menos aqui da gente, né? O curto prazo aí do Ibovespa acentuando um pouco mais a queda, perdendo um nível muito importante de preço aqui na faixa aí dos 109 mil e 120 pontos, que era uma região aí de fundo que eu vinha mencionando para todos vocês. Gostaria de ressaltar alguns pontos importantes aqui do Ibovespa no fechamento de hoje. O primeiro deles foi de um comentário que o Arlir deixou aí na nossa análise de fechamento de ontem, perguntando, Kaique, o Ibovespa com o fechamento de ontem, o Ibovespa ali corrigiu os 38,2% de todo esse último movimento de alta? E sim, eu havia até respondido ele ali, que havia corrigido aqui em direção àquela região, tá? E aí foi lá e testou. Eu falei para ele que foi a segunda vez, falei, Arlir, foi a segunda vez e que se perdesse essa região, aumentava a chance de vir buscar a região dos 50%, ou seja, buscar ali a região dos 108 mil e 135 pontos. O fato é que aconteceu já logo no dia de hoje, tá? Então, já perdeu ali aquela região, né? Confirmou um fechamento aqui e já veio testar hoje mesmo esse nível de preço, o que aumenta aí a probabilidade de poder vir mais uma vez aqui próximo dos 108 mil pontos, tá? Se confirmar um fechamento aí abaixo, Kaique, o que acontece? Confirma um fechamento aqui abaixo e uma nova perda de mínima, vai aumentando a chance de buscar a segunda região ali nos 106.369 pontos. Perdão ali, vocês não estão enxergando aí na tela por conta dos ativos que estão aí. Perfeito, então voltando aí. Depois eu comento sobre os ativos que serão analisados. Então, buscou aí a região dos 108 mil pontos, nos 108 mil e 135 pontos, né? Logo no dia de hoje, o que aumenta a probabilidade de vir aqui confirmar um fechamento mais próximo, tá? E também, caso seja confirmado esse fechamento aí, uma nova perda de mínima, de poder vir buscar a outra região nos 106.369 pontos. Ah, Kaique, mas já não esticou bem esse movimento de queda? Já não são aí basicamente quatro pregões consecutivos de baixo? São, são, exatamente são. Podemos aqui ainda ter algo nesse sentido, mas ainda fica um viés de poder e testar essa região aí dos 108 mil pontos, tá? Então, um viés aqui mais negativo foi retomado aqui no curto prazo do Ibovespa, tá? Então, ficar aí atento. E aí, o outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que, caso o Ibovespa resolva e dá sequência nesse movimento de baixa, ele pode realmente acentuar um pouco mais a queda, retomar aí uma tendência de baixa mais forte, devolver tanto todo esse antigo movimento de alta também. E aí, eu queria perguntar pra vocês, e por gentileza, deixem aí nos comentários, realmente é algo que eu gostaria, que eu já perguntei no radar do mercado hoje, e eu gostaria de saber aí, de todos vocês, se você sabe como operar vendido ou não, e se você sabe, se você faz isso, se você tem segurança sobre esse tipo de operação, né? Ou não, Kaique, eu não sei, nunca fiz uma operação de venda descoberto, não faço ideia de como faz, tenho medo porque eu não sei como funciona a questão de margem, de garantia, o aluguel das ações, eu não sei se é caro, se é barato, eu não sei que ação eu posso vender ou não. Então, enfim, deixem aí nos comentários pra mim, o intuito aí dessa pergunta é porque eu perguntei lá no radar do mercado, mencionei ali que eu poderia fazer um mini curso aí pra vocês, com relação a isso, então, se vocês toparem, se vocês aí comentarem falando, Kaique, realmente eu não sei, e seria muito legal ter realmente esse mini curso de como operar vendido no detalhe, mostrando pra vocês no detalhe mesmo, na prática, como faz cada passo, como que funciona, qual é o racional dessa operação, eu mando aí pra bola, eu dou sequência aí nesse projeto, né? Então, por gentileza, só que eu preciso saber se isso faz sentido aí pra vocês, tá? Então, por que que eu falo isso? Porque se o Ibovespa resolver alinhar pra baixo, a gente tá falando que a maioria dos ativos estão dando sequência no movimento de baixo, e a única maneira aí de eu conseguir obter retorno positivo no mercado alinhado pra baixo, são nas operações na ponta vendedora, né? Então, se eu resolver realizar alguma compra com o mercado alinhado pra baixo, dificilmente eu vou ter algum retorno, né? Serão ativos específicos aí, né? Então, assim, eu precisaria operar aí a favor do mercado, a favor da tendência, e pra isso eu teria que utilizar esse tipo de operação, que seria a venda descoberta. Então, por gentileza aí, deixem nos comentários. Falando agora do mini índice, no dia de hoje, mini índice aí apresentando queda de 1,16%, perdendo ali também a região da mínima do fundo anterior, gráfico de 60 minutos, abriu aqui já confirmando o pivô de baixa, 2 candles fortes aqui pra baixo, apresentou repique, tentando se aproximar da média móvel de 13 períodos, não teve nem força pra vir aqui testar a região da média, e já logo iniciou um novo movimento aqui de queda. Só que esse movimento bem fraquinho, veja só, foram ali basicamente 1, 2, 3, 4 candles, tudo aí basicamente dentro de um único candle de alta aqui ainda, se a gente pegar a mínima dele ali também, né? Então, assim, tá fraco pra cair esse movimento aqui. Então, eu tomaria cuidado aí no pregão de amanhã, se já abre aqui perdendo essa mínima, não vejo ainda uma expectativa tão forte de já perder aqui esse fundo na faixa ali dos 108.880 pontos, tá? Pode perder? Pode, tá? Pode por conta da tendência de baixa que vem sendo apresentada, mas eu tomaria um cuidado, tá? Principalmente assim, não só por conta desse movimento aqui, mas só pela volatilidade mais alta aí no mercado, eu já colocaria menos capital aí. Então, eu diminuiria bem a minha mão aí nessas operações, deixava um stop mais curtinho, inclusive, independente se for mini índice ou mini dólar, tá? De qualquer maneira, abriu aí amanhã um gap de baixa próximo aqui desse suporte, eu ficaria de olho pra uma compra tentando pegar não somente aí o fechamento do gap, mas também aí até ali a região da média móvel próximo dos 110 mil pontos, que é próximo também dessa região de topo aí nos 109.975 pontos. Agora, se abre aqui já dentro de um gap de alta acima da região da média móvel, eu olharia pra compra, se recuar e gerar um novo sinal de alta aqui em cima, tá? Acima ali do topo, melhor ainda se tiver apoiado pela média móvel também, seria bem interessante aqui essa compra, tá? Kaique, pra venda, como é que seria? Vai depender muito aí da abertura, né? Eu abro aqui próximo do gap, já dando sequência, perco aqui essa mínima, aí aumenta muito a possibilidade aí de dar sequência no movimento no decorrer do dia. Então, essa mínima aí dos 108.570 pontos vai mandar aqui, pelo menos na abertura ali amanhã do pregão, se pode ou não aí dar sequência nesse movimento de baixo. Então, ficaria bastante de olho nela, tá? Pra eu ter uma confirmação maior, realmente eu teria que aguardar aí uma sinalização de baixa, abaixo aí desse fundo, né? Nos 108.960 pontos. Então, uma abertura aí de um gap de baixa aqui, basicamente, retorno do preço gerando sinalização de baixa aqui, seria uma possibilidade, ou ainda abre no gap de baixa, lateraliza e confirma o pivô, seria uma segunda possibilidade aí também de venda, tá? Lembrando que pra compra seria interessante aí o gap de alta, ou ainda abre aqui, já dando sequência no movimento de alta, tá? É bem no detalhe mesmo aqui, esse movimento do mini índice tá mais difícil aí mesmo. Falando do dólar, no dia de hoje, o dólar, gráfico diário, apresentando alta de 1,1 não, né? 0,68%, dando sequência aqui no movimento de alta, superação da máxima, voltando pra cima da média móvel. Tem região de resistência nesse topo aí dos 5,214 e 50. No gráfico de 60 minutos, abre em cima da região da média móvel, ou algo mencionado aqui na nossa análise de fechamento no dia de ontem, gera sinalização de fundo, dá sequência no movimento, bate lá na casa dos 5,193 e aí inicia um processo de correção mais lateral, tá? Então, seria interessante amanhã o dólar também já abrir mais uma vez, com gap de baixa, igual eu mencionei ontem, que na sexta-feira abriu ali dentro daquele gap e deu sequência no movimento. Se aqui abre de novo dentro desse gap, seria interessante ficar de olho aí nessa possível compra, primeiramente aqui já de cara, tentando pegar esse movimento de alta, ou pra quem prefere aí aguardar uma sinalização de fundo, seria o quê? Um segundo candle aí no gráfico de 60, também daria pra abrir essa compra, tentando pegar aí a continuidade do movimento, stop bem posicionado aqui, né? Abaixo ali do fundo que for apresentado. Agora eu abro já dentro de um gap de baixa, perdendo a região da média móvel, perdendo essa região de topo aí no 560, aí eu não olharia tanto mais pra ponta compradora, tá? Eu tô voltado o quê? Pra uma nova venda. Então, se eu já abri abaixo do meu nível de suporte, aí eu tô de olho mais na ponta vendedora, tá? Então, ficaria bem de olho aí pelo gráfico de 10 ou de 15 minutos, em sinalização de baixa aí abaixo dos 560, se eu já abro aí dentro desse gapzão de baixa. Kaique, aconteceu totalmente o contrário, abriu dentro de um gap de alta. Eu olharia então pra um recuo do preço, vindo fechar a região do gap, ou ainda vindo testar a região da média móvel, gerando um novo sinal de alta aqui na sequência, tá? Kaique também não fez nada disso, nem gap de alta, nem gap de baixa, abriu aí lateral, ficou 4, 2, 3 quendos aí de lado, fica de olho aí no pivô de alta, confirmou aqui uma nova expressão de máxima aí dessa lateralização toda, seria uma possibilidade aí na ponta compradora também. Falando aí agora da Petrobras, no dia de hoje, apresentando alta de... Alta não, né, pessoal? Queda de 2,4%. Dentro de um gap de baixa, mencionei aqui na análise de fechamento, no radar do mercado, hoje tá difícil, hein? No radar do mercado, que esse gap aqui não foi apenas um gap de baixa, foi um gap de fuga. Por quê? Porque essa região aí dos 31 e 50, vinha funcionando muito bem como um patamar de suporte. Veja que tivemos ali basicamente 4 testes aqui nessa região de suporte. E aí no dia de hoje, ele já abre fugindo do suporte. Então esse gap, é o famoso gap de fuga, que aumenta a probabilidade de dar sequência nesse movimento de baixa nos próximos dias. Ah, Kaique, mas e se tiver repique? Pode apresentar o repique sim, mas não tem aí um viés tão bom aí, tão forte de que vai voltar a superar aqui esse antigo suporte. Então, mudança de polaridade aqui, o que era um suporte, passa a funcionar como resistência. Então a maior probabilidade agora seria um novo sinal de baixa aqui na sequência. Então eu ficaria mais voltado para operações na ponta vendedora nos próximos dias aqui da Vale, caso ocorra inclusive essa sinalização aqui. Ah, Kaique, então qual é o próximo nível de suporte mais relevante? Basicamente seria aqui essa lateralização toda aí na região dos R$29,70, arredondando aí. Então, da Petrobras, poder vir testar aqui essa região nos próximos dias. Aqui eu olharia para uma compra tentando pegar um repique aí um pouquinho maior ali naquela região mencionada do antigo suporte. Por hora, não vejo aí possibilidade de compra e nem motivos de estar posicionado mais nesse papel no curto prazo. Falando da Vale, no dia de hoje, 2,87% de queda abrindo aí dentro de um gap de baixa. Veio aqui e se sustentou acima desse antigo gap aí na faixa dos R$88,86, mas deixou um gap aqui para trás também. Ou seja, teve um gap de fuga aí nessa região de suporte aqui. Veja que ele pulou o antigo preço, o último fechamento foi ali. Então aqui também teve um gap de fuga, só que acabou se sustentando nesse outro aqui de baixo. Mas ainda existe um viés mais negativo de poder vir testar, por exemplo, a região dos R$85,00, que é uma região de topo ali anterior mais para trás também, para na sequência ter alguma sinalização mais positiva. Aqui também daria para olhar para uma possível compra. Então aqui, essa superação de máxima que amanhã cai, que não abre possibilidade de compra, eu não abriria. Fica difícil eu mostrar aqui o gráfico semanal porque está bem ruim, está errado isso daqui. Inclusive, teve até um comentário ali na análise de fechamento de ontem falando que o espectador falou que tem uma divergência entre o meu gráfico de Vale 3 e o dele, que ele acompanha pelo Trading View. Ambos estão incorretos, a não ser aqui o diário. O diário está correto aqui do Profit. Mas o do Trading View e o da Profit aqui no semanal e no mensal, ambos estão errados. Por quê? Porque o papel, ele inclusive fez uma nova máxima histórica lá. Ele fez uma nova máxima histórica e isso não está sendo mostrado aqui. Então está errado aqui e também lá no Trading View. Eles precisam ajustar isso aí. Eu inclusive já reclamei aqui para o Profit hoje. Eu abri aqui no chat e fiz essa reclamação. De qualquer maneira, seguindo aqui, existe um viés aí mais negativo. Então eu não olharia ainda para uma compra aqui nessa superação de máxima. Para quem quiser arriscar, o stop aí seria basicamente de 2,45%. Só que eu já tenho resistência, desse gap que foi deixado para trás de 2%. Depois eu tenho a média móvel em 3,39%. Então assim, não tem uma relação risco-retorno tão boa. Agora se eu compro aqui embaixo, próximo do suporte, eu já tenho uma relação risco-retorno mais favorável. Pelo menos até a região do gap ali, eu tenho algo próximo de 8%. Então eu aguardaria um pouquinho mais aí. Falando agora de Anin 3, foi uma recomendação de venda enviada lá dentro do aplicativo do DV Invest, bem dando sequência no movimento de baixa. Ah, Kaique, mas hoje subiu 1,68%. Subiu realmente, mas continua dentro do movimento de queda. Máximas descendentes sendo apresentadas aí. Então, continua dentro desse movimento de baixa com uma expectativa mais negativa ainda de poder dar sequência aí nesse movimento em direção ao nosso objetivo. Então, continuamos posicionados. E pera uma recomendação de compra enviada lá no aplicativo também, nessa superação de máxima. Vinha dentro de um movimento mais fraco aqui, enfraquecendo bem aí a nossa operação, mas no dia de hoje apresentou excelente alta de 2,92%, gerando novo sinal de fundo, voltando para cima da região da média móvel de 13 períodos e retomando aí uma expectativa mais positiva, mais uma vez, de poder caminhar em direção ao nosso objetivo. Então, continuamos também posicionados neste papel. A outra recomendação é de BIF3 na ponta compradora, hoje subindo aí 3,76%. Depois de testar aqui a região da média móvel numa lateralização, pancadinha aqui para cima, expectativa mais positiva para os próximos pregões, apoiado também, como eu já venho mencionando, pela região da média, pelo movimento de alta ali do gráfico semanal. Então, expectativa mais positiva para os próximos dias em direção ao nosso objetivo. E uma quarta recomendação é a de rente 3, essa na ponta vendedora, ao oscilar abaixo desta mínima no dia de hoje, chegou até a apresentar boa valorização de 2%, mas acabou fechando em queda de 0,6% a favor da nossa recomendação de venda. Então, volta a ter um viés mais negativo deixando essa sombra superior de poder dar sequência nesse movimento de baixa a favor da nossa operação. Falando agora de MGLU3, o grande destaque do dia caindo 8,6%. Vejam só que temos aqui também, não muito claro, mas temos também um gap de fuga, fugindo bem dessa consolidação toda. Então, assim, viés muito negativo, eu já vinha mencionando para todos vocês que eu só recomendaria a compra nesse papel superácea, que é a máxima dos R$7,41. e ele só vem realmente aí dando sequência nesse movimento de baixa. Vinha dentro da lateralização ali, se a gente pega até as mínimas aqui, mas no dia de hoje é apresentando esse gap de fuga. Kaique, eu estou de ouro amanhã para gerar a compra aqui, tentando pegar um repique. A relação risco retona aqui não é favorável, por quê? Porque o gap deixado para trás aí no R$5,30 é uma região de resistência. Então, se eu comprar aqui nessa superação de máxima, o tamanho do meu stop não dá nem 1 para 1 aqui na minha primeira resistência. Então, assim, a relação risco retorno já não seria favorável nessa operação. Ah não, Kaique, eu acredito que vai voltar lá para os R$5,80. Bom, aí se você acredita que vai voltar para lá, primeiro você tem que assumir um stop aí de 7%, tá? E aí, tentando pegar um retorno de 16%. Aí sim, daria uma relação risco retorno de 2 para 1. Eu, particularmente, não arriscaria aqui essa compra tentando pegar esse repique. Por mais que ele possa acontecer aí, eu não arriscaria essa compra. Prefiro aguardar no curto prazo tentando retomar um viés mais positivo já que não aguardaria ali a superação do 7,41 um novo sinal de alta aí acima da média móvel. Então, para trazer um viés um pouquinho melhor aí no curto prazo do papel, tá? Eu deixaria realmente aqui a só passar. Tá bom? Para quem tiver aí um perfil muito arrojado e estiver disposto a perder aí os 7%, dá para correr esse risco. Falando de azul 4 que também se destacou no dia de hoje subindo 6,9% basicamente aí gerando uma nova superação de máxima aqui no papel mas não vejo nada tecnicamente falando aí que retomou um viés mais positivo pelo contrário tendência de baixo ainda e vejo tudo isso daqui como um processo de correção ainda. Pode testar ali a região da média móvel Sim, pode testar a região da média móvel mas a maior probabilidade ainda seria de voltar a apresentar um novo sinal de baixa na sequência dando sequência na tendência de baixa gráfico semanal tendência forte de baixa também não tem nem sinal de alta aqui então mesmo que suba um pouquinho mais longe lá no diário busca aqui a região da média móvel vem aqui próximo se não superar essa máxima aqui não tem superação de máxima lá no semanal também então continua com o viés mais negativo o papel no curto prazo não teria aberto também essa compra aqui no dia de hoje para quem abriu compra aqui atrás eu já deixaria meu stop abaixo da mínima de hoje nos R$19 e a cada nova mínima ascendente eu iria subindo o meu stop tá bom? Falando de Embraer no dia de hoje subindo 2,8% gerou aqui uma sinalização de fundo e aqui temos contra a tendência uma possibilidade de compra tentando pegar um repique em direção à região da média móvel em direção a essa região de fundo anterior próximo dos R$15,46 ou seja você assumiria um prejuízo próximo de 5,5% tentando pegar um retorno próximo dos 13% uma relação risco-retorno maior que 2 para 1 então aqui sim daria para tentar arriscar algo nesse sentido então amanhã superou a máxima de novo dos R$13,63 seria uma possibilidade só tomar cuidado colocar menos capital nesse papel por conta da tendência indo aqui para a nossa primeira BDR do dia de hoje primeira e única na realidade Berkshire 34 no dia de hoje subindo 1,9% eu não gostaria nem de destacar na realidade por mais que o gráfico diário já tenha confirmado aqui uma recuperação de curto prazo vejam só que confirmou aqui um pivô de alta já no dia de ontem hoje deu sequência no movimento eu gostaria de ressaltar mais mesmo o gráfico mensal desse ativo que enquanto o mercado americano vem apresentando quedas contínuas o gráfico mensal lá do IVVB11 o gráfico mensal do S&P500 vem dentro de um processo de correção um pouquinho mais forte perdendo inclusive a região da média móvel esse ativo tem demonstrado muita força aí na ponta compradora vejam só que no mês passado foi lá testou a região da média móvel caindo 9% e voltou para fechar ali com 1,1 de queda e nesse mês já está subindo 4% já superou a máxima ali do mês anterior então demonstrando aí bastante força aqui o papel no médio a longo prazo então seria um papel muito interessante aí para ficar posicionado para os próximos meses pode ainda ficar mais enrolado aqui para depois da sequência pode mas se eu fosse olhar e tivesse que escolher um papel uma BDR para ficar posicionado no mercado americano provavelmente essa seria a minha escolha por mais que eu ficasse aqui de lado por algum tempo eu prefiro esse papel inclusive do que ficar algum tempo dentro de um movimento de baixa para depois iniciar um novo movimento de alta então assim só destacando aqui realmente esse papel que vem apresentando boa performance inclusive está aí dentro da nossa carteira de BDRs da DV Invest a Berkshire que é um papel que está presente na nossa carteira falando agora de BTC pessoal Bitcoin o David me mandou uma mensagem eu só vou trazer aqui é mais uma parte de conteúdo técnico mesmo de aprendizado deixa eu colocar aqui para vocês não tinha ajustado ele me perguntou o seguinte ele é aluno do curso ele é aluno do curso lá do Dalton em vista melhor utilizando análise técnica e ele falou o seguinte Kaique confirma para mim se o que eu vi no gráfico mensal do Bitcoin está correto ele falou que ele viu uma cunha ascendente aqui e aí se eu tentar traçar uma cunha aqui fica difícil tá David por quê? porque se eu fizer algo nesse sentido que seria o desenho da cunha eu tenho muitos candles aqui para fora então seria difícil aqui eu visualizar isso como uma cunha o que daria para tentar visualizar aqui basicamente caso seja confirmado um possível topo duplo porque ainda temos máximas aqui descendentes então se confirma aqui a perda da mínima desse fundo lá próximo dos 28 mil reais seria aí uma confirmação de um outro padrão aqui por exemplo desse topo duplo mas eu não consigo enxergar aqui essa cunha que você mencionou o que pode ser também e aí a análise técnica é para todo mundo uma correção em ABC eu tenho aqui o movimento A eu tenho o movimento B eu tenho o movimento C e posso estar prestes a iniciar um novo movimento de alta aqui então vou até colocar em azul aqui o meu movimento A opa vou colocar em outro lugar aqui meu movimento A aqui meu movimento B e o meu movimento C aqui e aí o que inicia um novo movimento de alta uma nova superação de máximo aqui gerando um novo sinal de fundo então assim teria vários padrões aqui para você tentar visualizar e aí vai depender muito da análise de cada um mas assim a cunha que você mencionou eu não consigo falar para você que realmente faz sentido esse padrão gráfico aqui essa figura aqui no Bitcoin espero que tenha ficado claro para você David e para todos também está dentro de um nível importante de preço está bem próximo pessoal está bem próximo tem aqui basicamente esse fundo ali nos 35 mil 35 mil dólares eu não sei se eu falei reais antes mas é dólares aqui esse gráfico é o Bitcoin dólar e precisa voltar até colocar no gráfico semanal aqui agora vou colocar o diário para ficar mais fácil precisa voltar para cima da região dos 45 mil 44 e 500 aos 45 mil reais 45 mil dólares para trazer um viés mais positivo então precisaria voltar para cima desse patamar de preço para trazer algo mais positivo no curto médio e longo prazo do papel seria até uma nova supração de máxima pelo gráfico mensal gerando um novo sinal de fundo por hora que no semanal vem dentro de uma consolidação pode apresentar um novo movimento de alta pode mas pode ficar parado aqui ainda nessa região que eu mencionei dos 45 e aí continua dentro dessa consolidação aí então é isso pessoal muito obrigado aí pela atenção de todos vocês não esqueçam por gentileza de deixar aí nos comentários se você sabe como operar vendido ou não e se você gostaria de aprender a como operar vendido pois caso o Ibovespa alinhe bem para baixo retome uma tendência de baixa mais acentuada uma das oportunidades de obter retorno positivo seria aí a operação de venda a descoberta então por gentileza deixa aí nos comentários para que eu possa saber se vocês realmente aí tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre essa operação desejo a todos aí um excelente final aí de terça-feira e a gente se vê aqui mais uma vez amanhã no nosso morning call no nosso radar do mercado e na sequência ali na nossa análise de fechamento um grande abraço a todos vocês pessoal até mais